Meu diretor de imagem Braz, porque veja bem, vamos voltar a falar da blogueira Núbia Braga que foi assassinada na última sexta-feira. Essas são uma das últimas imagens feitas pela Núbia nas redes sociais. Ela está filmando um momento em que, como quem acompanhava ela no Instagram, conhecida como Chefinha vê que ela era muito cuidadosa com ela, com o corpo, com a vaidade, como muita mulher quem não gosta de estar sempre muito bem arrumada, se cuidando. Vamos conferir um dos últimos momentos dela em vida. Gente, Núbia Braga, de 23 anos, conhecida como Chefinha, ela tinha mais de 50 seguidores, quase 57 mil seguidores nas redes sociais. Fotos muito bem produzidas, fotos de alguém que, de fato, se preocupa com a imagem, com seus seguidores, como todo mundo que trabalha com rede social. O que chama atenção, no caso da Núbia, foi a forma brutal como ela foi assassinada. Ontem nós mostramos ao vivo imagens do local exato onde ela foi surpreendida com este homem que chegou e a assassinou dentro da casa dela. Ela estava no celular no momento em que tudo aconteceu, assistindo televisão. Ontem o Marcos Contrintou ao vivo com a mãe, com a tia, inclusive falando sobre o nome dela, você Núbia Cristina, é uma homenagem a uma tia, Núbia é outra, Cristina é outra. Enfim, uma família que parece, de fato, ter uma estrutura e todo mundo tem, de fato, muito amor por essa jovem. Algumas informações sobre a história da Núbia em vida, algumas coisas vieram à tona. A nossa produção recebeu uma informação do DENARC que ela seria investigada, ela estava sendo investigada por tráfico internacional. Mas não podemos associar essa investigação com a morte. Pode ter relação ou não. E aqui, eu esclareço para você que está em casa, sempre. Muitas vezes o passado da pessoa pode ter a ver com a morte de fato, mas outras vezes não. Então, pode ter sido algo de algum tipo de vingança, ou pode ter sido algo, infelizmente, de algum relacionamento que ela tinha, um homem que não aceita não. A gente sabe muito bem como que são os mecanismos em relação à violência doméstica. Essas informações foram apuradas pela produção, pelo jornalismo aqui da TV Atalaia, de que ela estava sendo investigada por tráfico internacional. Da polícia civil, a gente recebeu informação e mostramos também ao vivo ontem, direto lá da TV Itapuã, que é a nossa parceira da Bahia, a informação de que o suspeito de mandar matar a Núbia Braga, a chefinha, seria um traficante da Bahia. Mas qual o interesse? A gente vai daqui a pouco ao vivo com o repórter Marcos Couto. Ele entrou também, tem entrado todos os dias no Cidade Alerta Nacional com o Luiz Bate, trazendo algumas informações em primeira mão, mas algumas outras ele deixou para trazer exclusivamente aqui para a gente no Cidade Alerta. A Cidade Alerta Sergipe, essa que está aparecendo na sua tela, é a Núbia Braga em Vida, a blogueira conhecida como a chefinha, num momento muito íntimo, um momento de diversão, um momento de lazer da vida dela. É bem nítido que ela está em um evento, a informação que chega é que ela estava comemorando o aniversário dela. E a gente percebe que, como os familiares e amigos sempre disseram, uma jovem de 23 anos, muito alegre, muito divertida, como é comum nesta idade, como deve ser. A gente vai com informações ao vivo, com o repórter Marcos Couto, sobre os desdobramentos, as investigações diante desse assassinato tão brutal que aconteceu na última sexta-feira no bairro Santa Maria, aqui em Aracaju. Antes, deixa eu só trazer um recado para você, Marcos, na cena. Vamos falar um pouco sobre o que a gente pode adiantar em relação à investigação do assassinato da digital influencer de 23 anos, Núbia Braga, que foi assassinada na sexta-feira dentro do apartamento no bairro Santa Maria, e a zona sul de Aracaju. Marcos Couto, a gente falava aqui no início do programa sobre as suas participações diárias no Cidade Alerta Nacional, com o Luiz Bate, te parabenizar pelo seu trabalho, inclusive. E a gente sabe também que tem algumas coisas que você deixou para falar só para a gente aqui, são informações que você apurou, que a nossa produção também aqui apurou em relação a esse caso, lembrando sempre que aqui a gente traz a informação, o julgamento é você que faz em casa, este não é o nosso papel. Marcos Couto, boa noite. Boa noite, Mariana. Exatamente isso, a produção do Cidade Alerta, em especial aqui de Sergipe, na pessoa de Leonardo Dias, sempre atento às informações, recebeu também algumas delas referentes a este caso lamentável que vitimou essa influenciadora digital, a Núbia Cristina Braga, de 23 anos. Mas antes de passar essa informação, Mariana, me permita, a família está daquele jeito, traumatizada com a cena, com a situação e agora também pela informação que circula em redes sociais referente a um passado da mãe da própria Núbia, a senhora Ruth, falando na senhora Ruth Braga, ela está mal de saúde. Essa foi a informação que eu recebi no final da tarde, através de sua irmã, a senhora Carla. Disse, olha, a família está ainda de luto, Marcos, e a gente vê que as pessoas se aproveitam de um passado que porventura ou outro, qualquer um de nós somos passivos de erros e a minha irmã podia ter errado no passado e ela já foi presa, sim, pelo tráfico de drogas, mas isso não vem um caso agora. O caso em tela é a morte da minha sobrinha, a Núbia, uma jovem com bastante futuro pela frente e precocemente foi assassinada na última sexta-feira. E o que a família quer neste momento não é tocar no passado referente a familiares da Núbia, e sim do presente, a elucidação do crime. Então, Mariana, a informação é a seguinte. As informações que chegaram para a nossa produção, da conta, são informações oficiais, é que o Departamento de Narcóticos da Polícia Civil de Sergipe, o DENARC, estava com um trabalho amplo de investigação no combate ao tráfico internacional de drogas e que envolvia Brasil e Paraguai. E uma das peças importantes da investigação, não é que tenha um envolvimento direto com a situação, mas uma das peças que podia fazer ligação com esse tráfico internacional, de forma indireta, era a Núbia Braga. Ela que, por sua vez, namorava na época com um grande traficante, que era um dos braços do Comando Vermelho aqui em Sergipe. E logo depois, ela rompeu esse relacionamento. Ainda referente a tráfico de drogas, em 2021, a informação da própria polícia, mas não quer passar mais detalhes, mas a informação oficial da polícia, que existe uma carteirinha que dá direito a um cidadão visitar um parente, um amigo, uma pessoa dentro do presídio. E a Núbia tinha essa carteirinha e visitava um homem, de prenome Antônio, no presídio de Tobias Barreto. Só que, daqui uns seis meses depois, este homem teria falo com a direção do presídio que não queria mais a presença da Núbia naquele presídio, até para não comprometê-la. E, por conta disso, ele pediu a proibição da entrada dela no presídio de Tobias Barreto. Isso foi em 2021, ou seja, o ano passado. Também referente a Núbia, existe um processo que algumas pessoas começaram a explorar. Ela respondia por um processo de perturbação do sossego. Ao sossego, melhor dizendo. Ela respondia por esse processo. O som alto incomodava algum vizinho. E, por conta dessa situação, foi prestada uma queixa e ela começou a responder um termo circunstanciado, um processo na justiça referente a este caso. Também a gente pode destacar, Mariana, que, antes mesmo da morte da influenciadora, ela participou de uma festa no povoado conhecido como Taissoca, no município de Nossa Senhora do Socorro. Lá, colegas, amigos e um ex-namorado. Esse ex-namorado estaria incomodado com a presença dela ou com coisas que ela havia dito e houve uma discussão verbal. Nessa discussão, este homem teria pego um copo com cerveja e jogado em cima da influenciadora. Aí, as pessoas que estavam por ali começaram a separar, a quieto com aquilo, a quieto com isso e ficou por ali. Entre aspas. Porque este homem, essa informação extraoficial, que este homem teria ameaçado de morte à Núbia. Ele disse, olha, isso não vai ficar bem assim, não. Ou algo que ela teria dito ou ameaçou fazer contra este homem. A polícia também recebeu essa informação e está agora juntando as peças para chegar a um denominador comum. A elucidação do crime que vitimou a Núbia. Então, juntando essas peças, surge uma outra. Referente ao estado da Bahia. Precisamente, a capital, Salvador, onde foi ventilada a informação que o mandante do crime seria um traficante também envolvido ao tráfico de drogas e comandava aquela área de Salvador. Ou melhor, que comanda. E é um grupo bastante famoso nessa área do crime. A polícia também não descarta essa possibilidade. Então, são várias vertentes que a delegada de polícia, Juliana Alconforado, que é coordenadora do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, o DHPP, chegou a dizer o seguinte, olha, Marcos, eu prefiro não falar nada agora, porque ainda é prematuro falar algo. O que nós temos, a priori, é a morte dessa jovem. Queremos agora descobrir quem matou e por que matou. Ou a mando de quem. Então, se a população puder colaborar com a polícia, possa, de alguma forma, descartar para o 181, que é o disco de denúncia, ou o 190. porque agora é o momento de coletar informações, peças desse processo para, sim, chegar ao final dele, ou seja, a elucidação. Então, juntando todas essas peças, a delegada de polícia, Juliana Alconforado, prefere o silêncio. Mas, em conjunto, está trabalhando com o Departamento de Narcóticos, o DENARC. Foi por isso que eu falei anteriormente que a polícia tem fiches, tem relatórios referentes a cerca de um ano dessa investigação de tráfico internacional de drogas envolvendo Sergipe, Brasil, Paraguai. Agora, é questão de tempo. Sobre a questão da mãe da Núbia, a senhora Ruth, que está bastante debilitada e que a família, ainda inlutada, pede justiça, a senhora Ruth, é verdade, já passou pelo sistema prisional, ela já foi presa. E o que tem lá no processo, esse processo que chegou às mãos da produção do Cidade Alerta, consta tráfico de drogas. Mas isso foi uma coisa do passado e a polícia mesmo não detalhou qual foi o artigo específico, o que foi que levou ela para o presídio. O que se sabe é que ela está muito mal com a situação de ser ventilada nas redes sociais, na imprensa e também a morte da filha, porque ela morava junto da filha praticamente, duas casas após. e ela foi a primeira a chegar na casa onde morava a filha Núbia, que morava sozinha, que é bom se frisar isso, foi ela a primeira a chegar, foi ela que pediu para arrombar as grades, ou seja, retirar as grades da janela e da porta para prestar socorro à filha, que estava lá no chão agorizando e depois foi constatado o óbito. Essas informações é o que temos de momento. Qualquer uma outra ainda é de forma prematura a qualquer pessoa relatar ou trazer à tona, porque a polícia está, como já disse anteriormente, juntando as peças. Então, a responsabilidade do Cidade Alerta, TV Atalaia, é diante de documentos, informações seguras, aí sim, a gente divulga como estamos fazendo agora, Mariana. Obrigada, Marcos, pelas informações. você realmente trouxe algumas questões que ninguém havia levantado, não é, Marcos? Ninguém tinha sequer citado nenhuma dessas investigações, seja pelo tráfico internacional que você traz, que a Núbia era investigada, a passagem pela mãe dela, para mim, enfim, não tem nenhuma relação, são pessoas diferentes e uma pessoa ter sido presa não significa que ela vá permanecer no crime, foi presa, cumpriu, enfim. Agora, Marcos, você que esteve com a família, entrevistou ontem, tem falado constantemente, como é que eles estão, hein, Marcos? Existe algum tipo de suspeita por parte da família do que poderia ter acontecido? Além dessas, é claro, dessas informações que a gente está trazendo, que ela poderia ter envolvimento com tráfico, existe a suspeita de que um traficante da Bahia teria mandado matá-la, mas nenhuma informação ainda é concreta, né, a gente ainda está trazendo essas suposições que a polícia vai informando, a nossa produção vai apurando, mas e a família, eles trouxeram alguma nova informação? Olha, Mariana, pelo menos das pessoas que eu mantive contato com a senhora Ana Cristina, a senhora Cláudia e a própria Ruth, que é a mãe da Núbia, estão tranquilas nesse sentido referente a trafo de drogas. Como eu informei anteriormente, a polícia há cerca de um ano teria realizado esse trabalho amplo de investigação de combate ao crime internacional de drogas, a Núbia foi citada no processo não como traficante, mas como peça importante. Por quê? Como eu já frisei anteriormente, porque ela tinha um relacionamento com um grande traficante que era uma ramificação do Comando Vermelho aqui em Sergipe. Então, com relação ao tráfico de drogas, a família, inclusive, quer honrar isso, foi o que foi passado em off para a nossa equipe de reportagem e aqui a gente respeita, que não tem nada a ver essa história. E o que você falou também referente à mãe da Núbia, a senhora Ruth, ela está bastante debilitada e querendo cobrar da justiça, das autoridades, a elucidação do crime. E você falou a questão de suspeitas. Aí é um grande mistério, porque na comunidade, boa parte dela, deu para observar no dia de ontem, no link ao vivo que fizemos no bairro de Santa Maria, as pessoas são muito carismáticas, amigueiras, e assim que soube que nossa equipe estava lá, se prontificaram a gravar entrevistas, a colocar cartazes, a pedir justiça. Então, a Núbia era uma pessoa bastante querida na comunidade e quando podia ajudar alguém, ela não mediria esforços. Foi isso que foi nos passados no dia de ontem. É tão prova que existem alguns vídeos no momento de recriação, de festa, quando alguém pedia algum dinheiro emprestado, pedia um brinde, um presente, ela sempre estava ali de prontidão para prestar essa atenção para com o seu semelhante. Também foi essa informação, essas também, essas informações que foram passadas para a minha pessoa e a equipe que faz parte do Cidade Alerta. E sobre festas, agora, o Dia da Criança, comemorado recentemente, a Núbia já se preparava para montar um grande cenário, um palco e distribuir presentes para as crianças carentes daquela comunidade que tanto clama por melhorias, por qualidade de vida e serem reconhecidas como pessoas normais, cidadãs, que muitas vezes são discriminadas lá pelo local. E a Núbia, segundo a mãe, quis exatamente ficar no bairro de Santa Maria, na Vida Nova, que é aquele residencial onde ela foi assassinada, justamente para provar isso, que ela é uma pessoa que está ganhando já fama, inclusive, nacionalmente, e ela não queria deixar a cidade de Aracaju, em especial, o residencial, onde ela foi assassinada covardemente. Ela preferiu ficar ali, junto com a comunidade, onde a viu crescer, e a família não tem nenhuma pista no momento. Mas, é o que a polícia sempre fala. Se você tiver alguma informação, seu nome não vai ser revelado, sua identidade vai ser preservada, você diz que é 181, ou 190. Uma pessoa que, inclusive, Mariana, gravou conosco ontem, ela não quis mostrar o rosto nem revelar a sua identidade. Ela teria dito, olha, o que se comenta aqui, que foram dois homens de capacete em uma motocicleta, desceram, e os dois se aproximaram na janela e deflagraram vários tiros. Essa informação é o que circula no local onde a Núbia foi assassinada. E sobre pistas, sobre suspeitas, ainda também, se tem, por parte da família, não foram reveladas para a polícia até o presente, Mariana. Obrigada pelas informações, viu, Marcos? Que estejamos sempre atentos, que quando a gente aponta para o outro, tem, ó, quatro dedos voltados para a gente.